E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Slan Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as novas atualizações que o WhatsApp vai lançar em breve. Segundo alguns canais, essas novas atualizações vão chegar dentro de semanas no aplicativo. E eu posso te dizer que essas atualizações são uma das melhores que o WhatsApp já lançou no aplicativo. Se você quiser saber quais são essas atualizações, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes da gente começar, por favor, já deixa o seu like. O seu like é muito importante e não custa nada para vocês e me incentiva a trazer mais vídeos como esse aqui no canal para vocês. Então já deixa o seu like no início do vídeo. E se você é novo aqui no canal, é a sua primeira vez, então se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. De início, essas atualizações vão chegar apenas no WhatsApp Beta. Então se você quiser ter essas funções antes de todo mundo, você precisa estar no programa Beta do WhatsApp. Se você não sabe, eu vou te explicar um pouco o que é o programa Beta. Bom pessoal, o programa Beta é um programa que os aplicativos criam na Play Store para você ser um testador do aplicativo. Então todas as atualizações do app vão chegar primeiro para quem é testador Beta. Então você poderá testar e aprovar as funções lá, as atualizações. E então só depois o aplicativo vai liberar para todas as pessoas. Não sei se vocês sabem, mas o WhatsApp atingiu o limite de participação no programa Beta. Ninguém mais poderia ser testador Beta do aplicativo. Mas eu descobri uma forma de ser testador Beta do app, mesmo estando cheio, pessoal. Aí na descrição eu vou deixar um link e lá você vai aprender passo a passo como ser um testador Beta do WhatsApp. E assim você vai poder ter as funções, as atualizações do WhatsApp antes de todo mundo, pessoal. Então clica no link aí da descrição e seja um testador Beta do aplicativo. Então pessoal, quais são essas atualizações que vão chegar no WhatsApp? A primeira eu posso te dizer que é uma das melhores funções que o WhatsApp já lançou. É uma coisa muito incrível, pessoal. É o seguinte, agora o WhatsApp vai ter uma função de enviar pagamentos. Quem divulgou essa informação foi o portal, o Abeta Info. Quem quiser ver lá, basta acessar no Twitter, pesquisar o Abeta Info, que lá vai ter essas informações. Então pessoal, essa nova função permite você enviar pagamentos através do WhatsApp. Eu acredito que essa opção vai ficar aqui, onde vai ter uma opção aqui para você clicar e enviar pagamentos, pessoal. Eu não sei bem direito como vai ser, pode ser através de cartão de crédito ou PayPal. Essa nova função é muito legal para quem tem loja, sei lá, vende alguma coisa pelo WhatsApp. Essa função vai ser muito legal para isso. Ninguém sabe direito como é que vai funcionar isso ainda, mas já se sabe que vai ser uma das melhores atualizações do WhatsApp, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar. E a segunda atualização que vai chegar no WhatsApp em breve é muito bacana também, pessoal. Geralmente quando a gente recebe um link, pessoal, pelo WhatsApp, que a gente clica, vai aparecer esta opção para a gente abrir com algum navegador, não é mesmo? Então a partir dessa nova atualização não vai ser mais assim, pessoal. Toda vez que você abrir um link no WhatsApp, vai aparecer um navegador próprio do WhatsApp para você acessar esse site, esse link que a pessoa te enviou. Agora não vai abrir mais nenhum navegador tipo Chrome ou seu navegador do seu celular. Vai abrir o navegador próprio do WhatsApp. Para quem não sabe, esse recurso já existe no Instagram, no Facebook e no YouTube. Quando você recebe um link que você clica sobre ele, vai abrir um navegador próprio do aplicativo. No meu caso aqui eu cliquei no link do Instagram, vai abrir um navegador próprio do Instagram aqui para me acessar o site com segurança. No WhatsApp, esse recurso vai ser lançado para garantir a segurança dos usuários quando clicarem em algum link, pessoal. Muitas das vezes nós recebemos links perigosos e o WhatsApp então vai bloquear esses links perigosos. Caso você receba um link que seja perigoso de você acessar, quando clicar o WhatsApp vai bloquear. Então isso é muito bom para a gente ter segurança no aplicativo. Eu quero que vocês comentem aí embaixo qual dessas funções vocês mais gostaram. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então deixa o seu like. E se você é novo no canal, por favor, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Veja também esse vídeo que está sugerido aí na sua tela. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.